Esse vídeo é patrocinado por TudoGames, jogos em mídias digitais e mídias físicas. Links na descrição. TudoGames, o jogo que você procura está aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não é possível, né? Já falando aí, se você não quiser assistir esse vídeo, você não é obrigado, mas se você quiser assistir aí, vamo que vamo. É nóis. Onde veio esse arco de arco de arco? Bem, nós nos trouxemos do arco de arco de Spikes, Lyon. Foi coelho lá do que em qualquer lugar que nós já tínhamos, mas... Magnus deslizou tantas vezes, a nossa loucura nos deixou calma. Depois disso, nós sabíamos que estávamos prontos para enfrentar o Ender Dragon. Uh, coelho e coelho! Ah, ah, um arco de arco! Por que o Ivor está escondendo um arco de arco de arco de arco? Nossa, mentira que eu vou ter que lembrar a ordem agora, mano. Tô fudido. Tô muito fudido. Tô muito fudido. É como um arco de 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 arco. Caralho, o Ivor certamente amava seus amigos. Caralho. Nossa, eu tô ferrado. Hum, cinco slots. Tô ferrado. Acho que tá na ordem. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Ah, aqui ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, quatro, cinco. Isso não parece bem. Também não. Puta que pariu, mano. Tô fudido. Um, dois, três, quatro. Quatro Cinco Caralho mano Um Dois Três Quatro Cinco Tá vamo lá mano, vamo lá Quatro 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 Muito obrigado, muito obrigado, já sabia né? Sim Você viu isso? Mas como no mundo você sabia qual ordem para colocar eles? Há 120 combinações possíveis! Tudo que eu precisava estava em suas histórias. Boa trabalho, Jixi. Você sabe que eu sempre dou ao Ivor um tempo difícil, mas, por todos os que me desculpe, seu tempo com a ordem claramente significou um grande grande para ele. Sim, acho que sim. De qualquer forma... Vamos pegar aquele livro enchântado. Um livro. Por as estrelas, o dragão Ender! Com réplica Ender Crystals e tudo! Uau, eu sempre perguntei o que era. Hum... Não há caminho fora. Ok, vamo aqui nessa... Calma, só vim aqui nessa... Ah tá, vamo apertar esse botão logo, tá? Tava tipo muito na cara, mano. Hum... Que merda. Interessante. Fala com o Ruben, mano. Ele tá tristinho, coitado. Ruben, você sabe o que fazer aqui? Ah, bem... Foi valeu a peça. Que é... Isso. E agora? Ué... Hã? Não entendi, mano. Calma aí, véi. Odeio puzzle, sérião. Tá, empurra. Em... Empurra isso aqui agora. Empurra. Em... Caramba, mano. Não sei mais o que fazer. O jeito é tentar falar com ele. Tem mais outra coisa. Não, burro idiota. Fala com ele aqui, ó. Otário. Soren, o que deve ser essa coisa? Parece ser um homagem para a nossa batalha com o Ender Dragon. Mesmo do seu angelo, Ivor nunca parou de ser fome de nós. Ele foi uma grande parte da nossa equipe, apesar de tudo. Ele sabe que seus dias na Ordem eram os melhores. Esse é o mesmo Ender Dragon que você e a Ordem da Estona derrotou, certo? Não, Jesse. É apenas uma modelo. Certo. Esse é o meu ponto. Se você me contar sobre a batalha, isso pode me ajudar a resolver o puzzle. Ah... Se apenas você estivesse lá. Foi uma luta para os Agentes. Nós passamos semanas preparando para a nossa maior batalha. Mas, em mim, o Ender Dragon era mais forte do que eu até imaginava. Eu percebi que ele estava trazendo força dos cristais Ender. E os cristais precisavam ser destruídos. Eu atrapalho o primeiro com uma perfeita colocada. O segundo eu destruí-o através de me atrapalhando no chão de fogo de Magnus. Usando apenas a minha força e a minha habilidade, eu atrapalho o fome de inimigo para o terceiro cristal. Eu atrapalho o dragão direitinho para o final cristal. Eu atrapalho o dragão direitinho para o final cristal. Eu atrapalho o dragão direitinho para o final cristal. Eu atrapalho o dragão direitinho para o final cristal. Eu atrapalho o dragão direitinho para o final cristal. Eu atrapalho o dragão direitinho para o final cristal. Você? Ahn... Achei que eu ia ter ficado desligando todas aquelas luzinhas chatas velho Ah não, ali ninguém merece não Vamos lá Ô louco, abriu uma Iêêêê Tá Agora nós desce, né? Então tá Esse pá tem outro desse do outro lado Quer ver? Olha a cara de mal dele Tem não, mano Aqui também não é? Que merda Tá Vou apagar Pera aí Se pá eu tô ligado o que tem que fazer aqui Tá, calma, calma, calma Acho que eu já saquei Acho que eu já saquei Não tem como ligar a luz? Tá, 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 tá Vamos desligar tudo? Se não funcionar eu tento fazer um negócio aqui 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 E aqui Tá, quer ver? Não sei, vamos lá Aqui Aí Aqui Aí Depois é aqui E aí É aqui Será? Caralho, mano Eu sou um gênio Puta que pariu Eu sou um gênio do caralho O cara que é um mestre, mano Isso é louco Espera, não são esses os Ender Crystals? Tipo, os reals? Não Não, eles podem ser Não aqui Não depois de todo esse tempo Então, e por que os Ender Crystals estão nas linhas? Ele mantém-los Ele mantém-los Ele mantém-los Ele me olhou no olho E disse E disse Soren, o que é tudo isso? O que no mundo está acontecendo aqui? Jesse, isso não é... Isso não é o que parece A nossa história A história A história É basicamente verdade Eu sinto Eu sinto O que você está pensando Eu prometo que eu posso explicar Soren, eu quero a verdade e eu quero agora Eu não posso Eu não posso Eu prometo que eu nunca falo sobre isso Eu não me importo Eu não me importo Eu tenho medo que eu não tenha sido honesta Justo Nós derrotamos o Ender Crystals Mas... Não foi... Exatamente o que eu disse Como não exatamente? Nós derrotamos Mas... Nós não derrotamos Ele, por exemplo Mas... Nós não derrotamos Nós não derrotamos Soren, você só expirou O que aconteceu? Nós queremos a verdade Nós usamos Nós usamos Esse bloco de conflito Nós usamos O bloco de conflito O bloco de conflito Para derrotar o Ender Dragon? Nós temos amigos Entendemos Quando eu encontrei Esse bloco de conflito O bloco Nós não somos Ninguém Mas com sua ajuda Nós nos tornamos Mais Mais Nós poderíamos fazer Tão muito mais Os outros não tinham ideia O que eu estava fazendo Mas o mais que eu usava O mais que eu usava O mais que nós tínhamos Dependido Eu sabia Que era apenas tão longa Antes de alguém descobriria E aí Então Eu Concocto Um Eu usaria O bloco de conflito Para O Ender Dragon Out of existence Securando nosso status Como legendas Para sempre Nós nos disseramos O mundo Nós nos derrotamos Um dragão E o resto É história Desculpa Você errou 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 Eu acredito Então você finalmente admitiu Isso Você errou Você errou Eu 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 Tecnicamente nunca me contei a ninguém. Jesse descobriu a verdade por sua própria vida. Então toda essa coisa, esse comandante que você deslizou, tudo foi para ensinar a ordem uma leitura? Para ensinar o mundo uma leitura. Para mostrar para quem a ordem realmente é. Liars, loucos, e agora eles sabem. Sim, acho que eles sabem. Infelizmente para todos nós, sua leitura se deslizou. Mas... meu plano comandante obviamente deslizou. Você acha? Eu não sabia que nós acabamos com... Três dessas coisas tirando o mundo. Por um momento, eu quase esqueci. Agora Axel está lá em algum lugar, enfrentando aquele monstero que você criou. Então, de qualquer forma que nós chegamos aqui, precisamos continuar. Jesse está certo. Destruir o comandante é tudo que mais importa. Quanto mais importa. Quanto mais impressionante, que a melhor coisa que o comandante nos deu... Foi o mesmo que destruí-lo. Espere-se, literatura. Isso não é sua força forte. Eu tive esse livro há anos. Nunca pensava que eu realmente precisava usar ele. Essa coisa melhor funcionar com nós, se não. Você não precisa dizer isso. Segue-me. Eu vou te mostrar. Ivor? Eu me desculpe. Sobre tudo. Sim, mas... Não importa agora. Pegue alguns ingredientes e crafte uma arma. Eu vou te mostrar como se encheve. Sabe. Vamos ver o que Ivor tem aqui. De usar uma roupa. Vou construir uma espada. Espada se faz aqui. Foda-se. Tá, então vamos ver o cofre primeiro. Vamos fazer uma espada de diamante, que eu já estou ligado. Vamos fazer uma espada de diamante. Mano, que foda. Muito foda. Aqui. Aqui. E aqui. Ah, é uma picareta. É um achado. Não, mas eu não... Eu não quero. Não, não. Não quero. Eu quero... Tira um. Não, não, não. Tira. Tira. E coloca aqui. Aí. É isso aí mesmo. E agora aqui. Encante sua arma de diamante. E agora aqui. Tira aqui. Tira aqui. Tô louco. Cagada. Que da hora, mano. Agora eu quero uma roupa. Tira aqui. Olha, moleque. Caralho. Nossa, véi Não acredito, calma aí, calma aí, gente Vamos pensar aqui Puta que pariu, que da hora Mano Eu vou ficar Caralho, essa aqui é bonita pra caralho, hein Curtir essa Curtir essa aqui, essa aqui, vai Mandou o NT, salamei, vingui, o sorvete colorei, o escolhido foi você E você não, então Caralho Caralho Top Que da hora, mano, foda pra caralho Olha, todo mundo tá de armadura, que monstro Wow Shouldn't the Endermen have dismantled those things by now? Or am I just confused? It's not just you Something's wrong Jesse, over here Axel! You guys made it Nice freaking armor, by the way Makes you all a lot easier to look at Good to see you too, Axel Do you still have the amulet? Safe and sound If that's not the problem Then what is? The Endermen They're not angry enough I mean, some of them are But a lot of them are just standing around, moving blocks You know, me and Endermen Ah, blast! They've kept the main Witherstorm busy But one of the smaller ones started attacking us And Elagard ran off to fight that thing All by herself She's fighting a Witherstorm? Alone? Yet, kept saying something about paying for the mistakes of the past Whatever that means If a fellow member of the Order of the... Of the, uh... Order of the Stone? Is out there fighting Then I belong out there too Gabriel, no, no I told you you're not who you think you are My name is Gabriel the Warrior RAAAARGH! Oshiii And he's running the wrong way Oh, for goodness sake I'm not letting that idiot get himself killed Gabriel! Come back here! Without the command block, none of them stands a chance Say what now? Why do they need the command block? Don't ask, and we won't have to tell you Oh, okay Hey, uh, you guys didn't check on Petra, did you? No, we came straight here She's still in that cave I hope she's alright She will be, as long as we destroy the command block So what's the plan? I mean, I know we gotta go in there, but Can we just go for it, or what? You need to find a way for me to use this Whoa, that is, without question, the coolest thing I have ever, ever seen Oh, I brought you some armor, Axel What are you doing here? Here? Noo Nice I was feeling a little left out Hmm Guys Let's go kick some command block, but Let's go kick some O que você vê o bloco de commandos? Precisamos fazer mais endermens focados no Witherstar! Como você faz endermens focados? Eu não consigo mesmo focados. Nós não devemos estar aqui. Não é isso de acordo com o plano. Soaring, o que você está fazendo? Eu, ah, você sabe, eu realmente gostei de conhecer vocês todos, mas... Que coisão, mano. Que coisão, mano. Que coisão, mano. Jesse, isso é isso. Faça eles te levarem dentro da caisão. Que coisão, mano. Que coisão, mano. Que coisão você gosta, você purpa-se. Eu sei. Que coisão, mano. Que coisão, mano-o. Que coisão. Que coisão, mano-o. O que é isso? O que é isso? Ei, aqui! Ok, vamos ver como você gosta disso! Uh-oh! Shoot! Vamos lá, caralho! Isso é certo! Venha me pegar! Ruben, você pode me dar um pouco de ajuda? Vamos lá, caralho! Sim! Boa, Ruben! Caralho, não acabam mais esses bichos! Vamos ver... Eu tenho redstone e cobblestone de Ivor's Armoury. Eu tenho ferramentas e TNT de Boomtown. Eu tenho pistões, repetas, um pouco de limão do Maze. Eu tenho um bolo de Soren's Place. Oh, e eu ainda tenho esse mine cartão. Isso deve ser suficiente para fazer algo, certo? Quer dizer, se nós usamos o TNT em, digamos... Um mine cartão? Ou os pistões... E nós temos todo esse cobblestone. Talvez nós possamos construir uma rampa? Ou até ir direto em direto? Ou encontrar uma maneira de usar redstone? Nós estamos perto de uma resposta. Eu posso sentir isso! Espera! Nós não temos que construir qualquer coisa! Dizem que era. Eu peguei uma potência de caixão de caixão da Horta do Vista. Realmente? Então, pegue! Jesse, veja! Eu sabia que deu uma hora que eu estou casando. Vou pegar essa merda agora. Que louco! Eu também. Eu também. Obrigado. Obrigado, pessoal. Isso significa muito. Agora, vá demolizar essa comandante, Bloch! Aqui não tem nada. Ruben! O que você está fazendo?! Ué! 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 Ruben, não tivesse me impressionado assim. Ok, vamos lá. Nossa, gente, olha isso. Lunda, lunda. Que isso? Ah, não, de novo, não, 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 não. Nossa, velho. Achei, 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 nossa. Vamos lá, gente. Uau. Destrói logo, que uau, o que? Aqui está. Você se encontra de novo, Comandante Bloco. Agora é hora de destruir você. O que é? 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 Ruben, acho que nós nos enganamos. Achei. Oh, ótimo. Ele tem que botar de novo. Isso nunca acontece quando nós precisamos destruir esse Comandante Bloco, entende? E aí? E aí? Uau. Por que eu sempre me enganei uma arma enganada? Eu estou chegando, Ruben. Ele está fazendo tudo que ele pode para proteger o Comandante Bloco. Isso significa que eu tenho que fazer tudo que eu posso para destruir ele. Excelente arma, não me falo agora. Caralho, eu não errei uma. Caralho, eu não errei uma. Caralho. Caralho. Eu consegui. Nossa. Muito bom de cabeça. Caralho. 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 Se acertar em Wingate, Producer G323 plan do que euB mais sei quem você é. Caralho. Caralho eblica não gerenciar mesmo. Caralho. 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 Vamo lá mano Boa Você dá uns tiros por cima Acho que é doção Nossa Nossa De onde veio isso? Ruben, eu pensei que eu te disse de ficar quieto Caralho Eu não sei exatamente como chegar lá O traqueiro Ei você Ruben, fique de vista Se tudo que se for errado, eu não quero que você se encaixasse nisso Vê que você não pode me encontrar! Por que eu tenho que olhar? Não, 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 não! Reuben, eu preciso de sua ajuda! Lembra como nós costumamos jogar Fetch? Isso é isso, isso é isso! Vamos, Reuben, eu acredito em você! Ah! Descubra, eu vou pegar você! Você conseguiu! Eu sabia que eu poderia ser você! Eu vou colocar isso em uma vez e por... Reuben! Espere, amigo! Reuben! Não! Não! Nossa, mano! Mentira! Não! 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 Não era isso que eu queria falar, caralho. Filha da puta. Oh, não. Ruben. Você é um herói. Você sabe disso? Você só ajuda a salvar o mundo. Você só ajuda a salvar o mundo. Vamos, Ruben. Diga algo. Diga algo. Ruben, não faça isso para mim. Eu preciso você, garoto. Aaaaaah. Mentira, velho. Jesse, eu estou... Eu estou muito desculpado. Nossa, mano, para, velho. Você é louco, velho. Ah, mano, vai se foder, mano. Nossa, mano. Coitado, velho. Não, nossa. Nossa. Não, 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 não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. As aventuras estavam apenas começando, porque enquanto o mundo tinha sido salvado e o bloco destruído, há muitos mais mundos do que apenas este. O bagulho eu consigo mexer até com o meu sentimento. Bom, bonzão, bonzão mesmo. Ah, agora só fazer o episódio 5 e eu acho que já era. Eu acho. Mas é isso aí. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se vocês gostaram, por favor, eu gostaria de pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal que me ajuda bastante, galera. Comenta sobre o que vocês acharam sobre essa gameplay de Minecraft Store Mod, episódio 4. Se for possível, aí, adiciona sobre o desenvolvimento de redes sociais, ok? Confira também o canal dos meus parceiros e meus canais extras aí que estão na descrição. Se você quiser ver meu canal de zoeira, eu faço vlogs, desafios. Você pode mandar qualquer desafio lá pra mim que eu vou estar fazendo. É eu e meu primo que a gente faz, né? O nome do canal é o canal Unicorno, tá na descrição. E se você também quiser comprar jogos aí, eu vou deixar o link na descrição da loja Tudo Games. Você pode comprar qualquer jogo que você quiser usando meu cupom, você consegue 5% de desconto, valeu? Então é só, gente. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Fiquem dando vocês com Deus. Tenham tudo de bom. Um abração a todos vocês. Falou e valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.